Eu fui no mato tirar pau de arapuca, tirei leite de mutuca para comer com os a... O que é biriveri? Olha só, eu fiz uma arapuca aqui, certo? Armei aqui dentro de casa para pegar pátio, certo? Mas até agora não passou, deixa para lá. Mas a ideia é brincadeira, a ideia é essa. Eu estou fazendo agora arapuca, certo? Com o que? Com caldo de madeira, no caso aqui foi de mandioca, e ela vai se tornar um belo caqueiro, certo? Para botar minhas plantas. Olha só que coisa fofa. Aqui dentro eu vou revestir com folha de palmeira. Aí você pode botar uma renda inglesa, uma jamaica, pode botar uma samambaia, entendeu? Até aquela chifra de viado. Para você ter uma ideia, eu tenho uma aqui. Eu já fiz essa daqui com sobra de ripa, certo? Ripa de telhado, entendeu? Madeira boa, resistente, já plantei uma planta aqui, olha. Arapuca de cabeça para baixo. É o caso que vai se tornar essa aqui, olha. Estou agora fazendo caqueiro desse tipo aqui, para pendurar em algum ponto da casa, e você botar a planta que você quer. Entendeu? Porque essa parte vazada aqui, você fecha aqui com folha, as raízes tomam conta e segura a planta por mais tempo. Até orquídea mesmo, se a pessoa quiser plantar. Se eu botar casca de coco aqui, olha. Se você não faz caqueiro com casca de coco, eu fiz algo prático, é bonito, e durado. Porque aqui é inverniza, depois do acabamento aqui, nessas pontas para ficar bonitinho, como eu exemplifiquei aqui, olha. Entendeu? E aqui já tem uma planta aqui curtindo, o ambiente mais tranquilo para ela e adequado. Certo? Então se tratando disso, aqui, olha, você pode, se quiser, me pedir que eu faça aí quantas, você quiser para mudar suas plantas, e fazer, colocar na varanda de casa. Fica muito bom assim, ok? Fica muito bom assim, ok? E...